Estou aqui na noite desse domingo, dia 19 de novembro de 2023, onde aconteceu aqui uma tentativa de homicídio, lá no lago da Pirucaba, em Arapiracaraguí, em uma só que eles estão atendo um show de paredão. E após uma confusão, um sacou a arma e aterou contra um jovem que fugiu do local. O jovem ficou caído com um disparo de arma de fogo. No local estava o bombeiro civil e fez os gols da vítima. Quando ele levou para o estado de emergência, ele na quinta parte das Cacimba, ele se encontrou com a USA. Aí fez a transferência. O pessoal do SAMU está aqui reanimando a vítima para daqui a pouco ir com a maior profissional de emergência. A possibilidade também que apareceu no local. No momento você encontra sem identificação.